Vamos lá galera, vamos receber essa questão aqui de triângulo né, ângulo no triângulo ali, uma questão que eu recebi de um aluno aí, uma questão bem interessante, vamos lá. Em um triângulo ABC, traça-se as servianas AM e BM, tal que o ângulo MAC é igual a 30 graus, MAB é igual a 54 graus, EMBN é igual a 18 graus, ficou faltando ali, está anunciado, acrescentando ali que o ângulo ACB é igual a 24 graus. Encontre o valor do ângulo MNB, vamos desenhar a figura primeiro, pode ficar um pouco fora de escala, vou desenhar aqui sem muita técnica. E aí E aí E aí E aí Qual os vértices ali? B A C M E N Beleza? Agora eu vou começar a colocar os ângulos. Ele fala pra mim que, voltando aqui, que o ângulo M, A, C M, A, C, 30 graus. Então aqui vale 30. Beleza? Aqui vale 30. Depois ele fala aqui M, A, B, 54. Então aqui é 54. M, B, N, 18 graus. Então aqui, M, B, N. Então aqui é 18 graus. Então aqui é 18 graus aqui. E o ângulo A, C, B, 24 graus. Ele quer saber esse ângulo aqui. O ângulo M, M, N, B. Esse aqui. Beleza? Fizemos a figura. Agora, beleza. Aí você fica olhando pra questão e fica, caraca, o que eu vou fazer nela? Uma das coisas que eu posso pensar primeiro é achar esse ângulo externo aqui. Achar esse ângulo externo. Esse ângulo externo do triângulo CNB. CNB, esse ângulo externo, é a soma desses dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, 24 mais 18, 42. Sandro, qual é a facilidade de você ter feito isso aí? Pra quê? Pra você ver uma propriedade. Que a gente acaba não encontrando nos nossos livros aí. Posso até estar enganado, né? Ah, Sandro, então você viu todos os livros. Não. Nos nossos livros. Até onde eu vi nossos livros nacionais, eu não encontrei. Já vi outros tipos de livros aí, não nacionais. Então, olha só. Fazendo aqui um traçado, pra você ver. Por que eu vou traçar ali uma coisa na questão, é o seguinte. Quando eu tenho um triângulo assim, o seguinte triângulo. Eu tenho um ângulo alfa e o outro ângulo, o dobro dele. Tem duas maneiras de eu resolver esse tipo de questão. Até mais, né? Ou seja, tem duas maneiras de traçar aqui, né? Os traços auxiliares. Uma delas é eu cortar essa figura aqui por diante, traçar internamente a figura, né? Chamando aqui de dois alfa. Triângulo e os óstiles, né? Chamando aqui de dois alfa. Ou fazer o seguinte. Ou prolongar essa figura aqui, né? Isso aqui é alfa. Vou prolongar aqui. E chamar aqui de alfa aqui fora. Chamaria aqui de alfa. E aqui seria alfa também. Alfa mais alfa é dois alfa. Continuaria com propriedade nada absurda. Beleza? Então, olha só. Se você olhar pra questão... Quero que você foque... Qual triângulo? Ah, Sandra, você vai pensar no triângulo... Qual triângulo? Esse triângulo aqui, ó. A, B, N. A, B, N. Tá? Esse triângulo A, B, N aí. Eu vou traçar. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. E vou traçar aqui, ó. Vou pensar no traço interno. Tá vendo? O triângulo A, B, N, ó. Esse cara aqui vale 84 graus. E aqui 42. Ou seja, esse ângulo é o dobro desse. Então, eu vou pegar esse lado, o A, B, e projetar aqui, ó. Opa! Desculpa aí. Opa! Projetar aqui, ó. Tá? Então, já vou escrever o seguinte. Chama aqui de um ponto, sei lá, E qualquer. E eu vou escrever aqui que no triângulo... A, B, N. No triângulo A, B, N. O lado A, B, é igual ao lado B, é igual ao lado B, é igual ao lado B, é igual a isóis. Só na questão pra você ver no detalhe, olha só. Esse triângulo aqui todo, ó. O triângulo A, B, N, ele todo ainda. Você tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho 54, 84, 84, mais 42, 126. Esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo aqui, ele vale 54 também. Deixa ele guardado aí, tá? 54. Tá? Aqui, ó. Esse ângulo aqui todo, aqui, ó. Daqui até aqui. Ele vale 54 graus. Beleza? Olha o que acontece agora. Foca no triângulo, novamente, A, B, N. 54, 54, mais 18, né? E outro detalhe, né? Outro detalhe. Lembra que eu te falei, e você vai ver que é verdade, né? Você vai ver que é verdade isso aí. Lembra que eu te falei que aqui na minha figura... Deixa eu voltar aqui pra você ver. Pra você tentar observar. Lembra que eu falei o seguinte, ó. Se esse cara aqui era alfa, e aqui é 2 alfa, e eu tracei internamente aqui... Feito o tracinho, eu prefiro que tracei internamente. Aqui é 42. Peraí? Não, 42, perdão. 42 aqui. Aqui é 2 alfas também. Você concorda que esse ângulo aqui todo é alfa também? Esse ângulo aqui todo vale alfa, né? Vale alfa. Então, ó. Esse aqui é 42. Esse ângulo todo aqui tem que ser 42. Tranquilo? Esse ângulo todo aqui é 42. Se você observar. Tá? Mas, vamos lá. Vamos aqui, ó. Se ele todo é 42, eu já tenho aqui 18, né? 18. Pra 42, falta... Quanto? 24, né? Então, o ângulo aqui seria 24. Então, eu já sei que esse ângulo todo aqui, ó. Esse ângulo todo aqui, ele vale 42. Beleza? Ele vale 42. Deixa aqui pra gente aqui, ó. 42. Outro detalhe é... Lembra que eu tinha aqui, ó. 54 mais 54 vai dar 108. 108 mais 18, 126. Então, esse ângulo aqui, ele é 54 também. Então, o triângulo ABM, ele é isóisis, ó. 54 aqui, 54 aqui. Ele é isóisis. Ah, Sambra, se ele é isóisis, então, aqui, ó. O triângulo ABM, ele é isóisis. Isso implica que o lado AB, né? Olha a nossa figura ali, é igual ao lado BM. Tá? BM aí. Então, esse lado é igual a esse. E também é igual a esse, tá vendo? Também é igual a esse aqui. Tá, viu? Beleza. Tá? Então, vamos prosseguir na questão. Aí, você tá aí parado, por enquanto, nesse tópico aí, né? Fico parado um pouco na questão. Agora, você vai fazer um outro traço. Tá, um outro traço aí. Tá? Então, aqui é 42. Olha só. Deixa eu só voltar aqui. 42 não é esse ângulo todo, não. 42 é aqui, tá? 42 é esse pedacinho aqui, ó. Vou colocar aqui pra você observar. 42, tá? Vou apagar ali em cima. Tá? Como eu te falei, a figura ficou um pouco fora de escala, né? Que você tá observando um detalhe na questão. Uma outra coisa que você tinha que observar, né? Uma questão bem... Bem... Complicada, né? É muito difícil. Achava difícil. É esse outro detalhe aqui, ó. Eu vou traçar um outro triângulo. Eu vou traçar aqui de E até M. E agora você vai ter o triângulo B, E, M. Esse triângulo, você concorda comigo que ele é isóis? Ah, Sandro, não consegui... Isóis não, perdão. Você consegue observar que ele é equilátero? Sandro, não observei, não. Então, vem aqui comigo, olha só. Vou fazer... Aqui ao lado. O seguinte, olha só. Olha para o triângulo que nós temos, ó. Aqui eu tenho o vértice B. Aqui eu tenho o vértice E. E aqui eu tenho o vértice M. Esse ângulo aqui, é esse aqui todo, ó. Esse aqui todo. Ele vale 60 graus. Confere. 60 graus. Então, aqui vale 60. E olhando para a nossa figura, eu tenho que o lado AB é igual ao lado BM. Não é, Sandro? É igual? Sim. Aqui, ó. AB é igual a BE. E AB também aqui é igual a BM, que também é igual a BE. Se você olhar, tá vendo? Então, eu tenho que BM, BM, é igual a BE. Pode ficar até marquinha aqui, marquinha aqui, marquinha aqui, que era igual. Olha só, cara. Eu tenho, aparentemente, é um triângulo isóis. Mas, por isso aqui é 60 e esses dois ângulos têm que ser iguais, e só podem ser 60. Logo, o triângulo B é M. Ele é equilátero. Então, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Né? Esse ângulo todo vale 60. Então, esse ângulo aqui, pequenininho, ele seria 6 graus. Concorda comigo? 6 graus. Mas, deixa isso pra lá, né? Tão importante agora não. O importante agora é a gente observar um outro triângulo aqui. Vamos destacar aí o seguinte triângulo. Olha só. Primeiro, eu vou destacar esse triângulo aqui, ó. O triângulo que eu quero que você visualize é o triângulo. Então, olha só. Só pra deixar aqui registrado. E, M também é igual, né? Então, eu tenho aqui, ó. Olha o que eu posso escrever aqui. Eu tenho aqui o triângulo. Eu tenho aqui os lados, ó. A, B. A, B. É igual a B, E. Que é igual a B, M. Tranquilo? Que é igual a M também agora. É M. Tá? Esses traços aqui que eu tô riscando são todos iguais. Tranquilo? Então, você consegue observar também que você tem o seguinte triângulo. Que ele vai ser igual aqui, olha só. Vou aqui por um detalhe, ó. Isso aqui tudo tem que dar 180. 180. Eu já tenho aqui 84 mais 60. 144. Então, esse ângulo aqui, ele vale 36 graus. 36 graus. Tranquilo? Ele vale 36 graus aí. Agora, eu quero que você visualize o seguinte triângulo. Tá? O triângulo é M1. É M1. É M1. Esse triângulo aí que eu quero que você visualize. É M1. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou apagar aqui, né? Um lado. Vou apagar aqui. Eu quero que você observe o seguinte, ó. Sandra, eu tô vendo o outro lado igual ali. Olha só. Se você não viu ainda, tem esse lado aqui igual aqui. Vou pegar aqui o A. O vermelho. E você consegue observar? Tá fora de escala, lembra o que eu te falei? Quando ficou fora de escala. Ó. Olha pro triângulo E, B, N. Aqui é 42, aqui é 42. Então, o lado E, N também é igual. Vou acrescentar aqui, ó. E, N. Então, visto isso aí, você agora consegue fazer o seguinte detalhe. Vou fazer aqui o triângulo. E aqui eu vou colocar os pontos que eu comentei ali. que é o ponto M. Aqui o ponto E. E aqui o ponto M. Beleza. Ó. Foca aqui, ó. E, N, é igual a E, N. Então, esse lado é igual a esse. Aqui, nesse ângulo aqui, ó. 36 graus. Então, aqui é 36 graus. Aqui vale 42 mais X. Confere. Por que, Sandra? Porque olha aqui pro ângulo em N, ó. N todo, ó. Aqui, ó. O que vai ter desse lado até aqui, ó. O triângulo é M, N. 42 mais X. Se eu somar tudo, eu tenho que dar 100 aqui, ó. Então, eu tenho 42. 42 vezes 84. 84 com 36, 120. 120 mais 2X. Tudo isso é igual a 100 aqui, ó. Dividindo a equação toda por 2, eu vou ter 60 mais X igual a 90. Então, X é igual a 90 menos 60. Logo, X é igual a 30 graus. Tá? Questão bem difícil aí. Visto que eu posso fazer de outra maneira essa questão. Esse traço auxiliar aqui que eu dei, peraí. Esse traço auxiliar que eu dei aqui, eu poderia traçar também, né? Ó. Tá vendo esse triângulo aqui? A, M, B. Eu consigo verificar que ele é isóistris tranquilamente. Sem ter dado esse traço auxiliar, eu consigo observar que esse triângulo é isóistris. Se ele é isóistris, eu poderia traçar uma coisa que a gente costuma chamar aí, né, um... A gente chama de... Quando eu tenho um triângulo isóistris, né? Quando eu tenho um triângulo isóistris, deixa eu desenhar aqui torto aqui mesmo. Eu tenho um triângulo isóistris. Esse ângulo aqui, esse lá, X, aqui, X. Eu sempre falo pro aluno assim, pô, cara, traço o Ban. O que é Ban? Bicetriz, altura e mediana. Que, quando você traça uma altura relativa à base, além de altura, mediana, bicetriz, então eu chamo de Ban. Traça a bicetriz. Se é a bicetriz, ela vai ser altura e mediana em relação à base de um triângulo isóistris. Então, eu poderia ter traçado aqui, ó, essa altura, que vai ser mediana e vai ser bicetriz, e poderia matar por esse critério, tá bom? Poderia traçar esse, né, fumo-se redundante, traçar esse traço auxiliar, né? Que eu traçaria a altura mediana e bicetriz, né? O Ban aí, tá? Tranquilo? Então, tá aí a questão resolvida aí, pra quem enviou pra mim aí, tá?